Sen asla a bichercés gelini olamishaks Esso olucak iki kişinin duenden önce Bu sekilde yalnız kalmalara Gelini Trabalhamos muito para preparar esses videos Inscreva-se em nosso canal e curta o video Video Assista e divirta-se Obrigado Obrigado pelo seu apoio Nós estamos esperando pelo seu feedback Obrigado Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais videos E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos videos Diga-nos a sua opinião nos comentários Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião Ativamos o botão inativo Alguém pode assiná-lo de forma paga Aproveite para assistir Ira e Oron se preparam para um lindo casamento Apesar de tudo e de todos Mas Afif está pronto para dificultar muito o trabalho Afif, que sonha com um casamento diferente para Oron Tem dificuldade em aceitar-lhe-a como noiva Ira está pronto para fazer tudo o que ele disser E ele chega até Ira e diz Infelizmente, você nunca conseguirá ser uma noiva circassiana de verdade Ira não entende o porquê Ela diz porque não posso ser uma noiva? Ele pergunta Estou tentando fazer tudo perfeitamente Mas porque não consigo fazer isso? Afif avisa dizendo Você ultrapassou todos os limites que uma noiva circassiana deveria ter Ira não entende nada Oron organiza um jantar romântico com Oria Ele propora novamente Oron e Ira vão se casar? Ira está animada e se prepara bem Oron organiza um jantar muito elegante lá no Bósforo Moisés e a serva também os ajudam Ele diz que não é bem-vindo que duas pessoas que vão ser esposas fiquem sozinhas assim Ele diz que você precisa conhecer seus limites Mas Oron força Ira Finalmente, ele diz Vou conseguir uma noiva circassiana Ira pergunta Oron se está tudo bem se jantarmos aqui sozinhos Oron aceita Ele preparou uma refeição especial para os dois Oron também ficará muito satisfeito com isso Ira responde positivamente à sua refeição Ele conta a Oron o que Afif disse O que Oron responderá Ele ficará com raiva de Ira Ira será uma noiva? O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes Deixe nos seus comentários sobre a série Se você quer que nosso casal seja feliz Escreva nos comentários e continue nos assistindo Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados Aproveite para assistir Veja O que é isso? were good. We were fine, but you were injured, how can I leave you? And Orhan looks at him with love. God protected you and forgave you, I couldn't have left you like that, Orhan, it's too cruel for you to even think about it. He says you are valuable and I never wanted you to leave. And now he says you are fine here. And they sit with Hira. And then Nursa called and made a video call. And the hero says Demerale. He says how are you, glad you called. And he says I am so lucky to have a strong nephew like you. And Hira approaches Orhan. Ali wants to see you too, Hira says come closer to my brother. And they talk on the phone together nicely. Haya and Bilik are quite close to each other. Hira's heart beats. And Orhan is very pleased with this situation. And Nursa talks about a legend. They say they are wondering about the end, but Orhan does not tell. He says we will learn the end of this together when it comes. And they hang up the phone. Hira and Orhan do not want this moment to end. Hira says keep eating your food and takes his place. His heart still won't heal. Hira really likes Orhan and realizes this when she approaches him. What will happen? Let's keep watching. Orhan wants everyone to go to the hospital and only Hira stays with him. Hira was always by her side and should be with her from now on. And Orhan had one condition for Hira. Hira Orhan had hurt his foot when he fell in the forest and Orhan asked him to show it to the doctor. And Hira showed it to the doctor. When he comes to you, Orhan curiously asks the doctor, How are you? Hira says it was a minor injury, I'm fine. And Hira sits next to him. Being alone in the hospital has been very good for our couple. What is Ada doing? Ada wanted to stay in the hospital, but Orhan didn't want her with him. And is Ada pursuing treacherous plans again? They want to make good use of these moments in order to spend time with each other. Orhan says sit next to me. Don't stay standing, you've been through hard times too and will get through all of this and will be better Hira says don't worry. Orhan asks why didn't you go? And Orhan says why didn't you leave me in the hut? He says I told you to take Ali and go, he asks why didn't you go? What will Hira say? Why didn't Hira go? Not leaving Orhan made Orhan think a lot. Despite Orhan's torment, Hira did not go. And this affected Orhan a lot. He just wants to look at Hira so that Orhan doesn't go away. This is what he wants. Let's keep watching. How do you think this moment will come to life? Like and subscribe us. Thanks for watching and keep following us. You will never be a cherchese galini. You will never be a cherchese galini. See the next time. He's happy. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira e Oron se preparam para um lindo casamento, apesar de tudo e de todos. Mas a FIF está pronto para dificultar muito o trabalho. A FIF, que sonha com um casamento diferente para Oron, tem dificuldade em aceitar-lhe-a como noiva. Ira está pronto para fazer tudo o que ele disser. E ele chega até Ira e diz. Infelizmente, você nunca conseguirá ser uma noiva circassiana de verdade. Ira não entende o porquê. Ela diz porque não posso ser uma noiva? Ele pergunta, estou tentando fazer tudo perfeitamente, mas por que não consigo fazer isso? A FIF avisa dizendo, você ultrapassou todos os limites que uma noiva circassiana deveria ter. Ira não entende nada. Oron organiza um jantar romântico com Uria. Ele propora novamente. Oron e Ira vão se casar? Ira está animada e se prepara bem. Oron organiza um jantar muito elegante lá no Bósforo. Moisés e a serva também os ajudam. Ele diz que não é bem-vindo que duas pessoas que vão ser esposas fiquem sozinhas assim. Ele diz que você precisa conhecer seus limites. Mas Oron força Ira. Finalmente, ele diz, vou conseguir uma noiva circassiana. Ira pergunta Oron se está tudo bem se jantarmos aqui sozinhos. Oron aceita. Ele preparou uma refeição especial para os dois. Oron também ficará muito satisfeito com isso. Ira responde positivamente à sua refeição. Ele conta a Oron o que a FIF disse. O que Oron responderá? Ele ficará com raiva de Ira? Ira será uma noiva? O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir.